ele continua com mais uma porque uma empresa vai ao mercado para comprar suas próprias ações, não poderia investir em seu parque produtivo com este mesmo recurso então, são intenções diferentes quando eu invisto no meu parque produtivo, quando eu faço investimentos em pesquisa e desenvolvimento quando eu faço investimentos em compra de maquinário, por aí vai eu estou focado em fazer crescer a operação tem a ver com o operacional da empresa, não tem a ver com acionista nem preço de ativo, quando eu estou comprando ação a mercado eu estou reduzindo a quantidade de ações que eu tenho disponível ao mercado, por conseguinte cada ação passa tecnicamente a valer mais, não é propriamente valer mais, porque eu estou pagando dinheiro por aquilo, então eu estou reduzindo a quantidade de ações mas reduzindo também o tamanho do caixa da empresa eu não vejo recompra de ação como eu comento, especialmente na análise da Multiplan, eu não vejo recompra de ação como algo inteligente ou positivo acho que é tocar fogo em dinheiro mas aí é uma questão justamente de decisão da gestão da operação, em geral mais ligado ao CFO, você tem ali inúmeros motivos pelos quais você pode imaginar esse tipo de operação, quando você vê por exemplo a Petrobras fazendo recompra de ação na minha cabeça ele tem um claro incentivo de offsetar a tomada de decisão que mostra a maior ingerência e que poderia afetar o preço como negativo, quando eu entro com o programa de recompra eu estimulo outros acionistas a entrarem, por quê? Porque tem uma pressão de compra positiva e não tende a jogar o preço para cima do ativo então aquilo ali é muito mais um movimento para não deixar que o preço da ação derreta e aí o governo seja ocupado por aquilo, do que propriamente alguma decisão lógica com relação a operação da empresa, tá? Várias operações atuam com isso eu não acho que é uma forma positiva, inteligente ou boa, efetiva de remunerar o acionista mas um deles ali que é recompra de ação tem interesse em reduzir o número de ações no mercado, basicamente fazer cada ação tecnicamente, cada ação passa a valer um percentual maior da operação das que estão disponíveis, certo? não necessariamente passa a valer mais porque justamente eu estou pagando dinheiro para aquilo mas basicamente eu estou reduzindo a quantidade de ações e cada ação passa a ter um percentual maior da operação final essa é uma decisão com relação a mercado de capitais remuneração de acionista a oscilação do preço do ativo e não com a operação que é outra coisa ali que você falou de investir em parque produtivo por aí vai é uma decisão da gestão de como usar o capital se você perguntasse dividendo por exemplo, pagamento de dividendo eu diria uma delas visa remunerar o acionista a outra delas visa investir na operação mas novamente é uma questão de escolha da gestão a gente tem um exemplo ali bem interessante desse de pagar dividendo provento em geral que é o do BB que é justamente o que você perguntou não com recompra de ação mas com pagar provento o Banco do Brasil Seguridade vendeu a participação que ele tinha no IRB e a gestão não via nenhum local para alocar aquele capital que fosse dar rendimento vagamente próximo do que eles esperariam para fazer o investimento então assim não valia a pena investir naquele momento no próprio negócio então o que eles fizeram é distribuir para o acionista porque é um caixa que eles não iam conseguir gerir de forma positiva dentro do padrão ali de resultado esperado para novas empreitadas na operação então essa é uma resposta bem específica com relação a investir na operação ou distribuir e aí Obrigado.